Estamos valorando a implementação de cerca sanitária e a capital dele, mas o cidadão balum continua a sua importância, rodeando o movimento e o fato em público. Hoje, na Polícia Nacional Timor-Leste, serviço remoto com o Ministério Público, se processa cidadão Sira, não é contra a regra cerca sanitária do Código Penal Timor-Leste. Segundo o comandante Penitelli, município dele, o superintendente Euclides Belo informa que está o Né e Jadili relaciona com o cidadão Sira, não é contra a cumprir cerca sanitária. Sira não é contra a cumprir, e a obedeção é o Estado, o Governo Fasai, o Ministério do Saúde Fasai, o Resilio do Saúde do Governo Fasai, e depois ele aplica o Código Penal, ele penaliza a Sira. Também não é contra a P&L, serviço muito com o Ministério Público, para depois, quando o Código Penal se comunica com a autoridade judiciária para apelar o processo. Euclides explica que a implementação cerca sanitária Penitelli Mós faz uma equipa que não destaca o fato de que o controle do cidadão Sira e o fato de que o público no cada bairro. Penitelli Mós faz uma ponta de entrada capital de Linian, que é o terminal Becora-Hera, que é o Tassitolo, no Lahane. Segundo o comandante, nós apelamos para o Mãe Roto e o cada bairro, a Tula Bele Halibur Malu, Halimar Carta, Bingo. PAP-G não prevê-nos se o Mãe Roto e o Bairro, que é o coronavírus da sociedade. A cidade, a Sira-Nabe, contra regra cerca sanitária e o fato de que o público se a rua filha baúma, que é o isolamento e a uma. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, GMN e depois de que o público se a reunir, que é o maior número da 那ên Regra de Souza, que é um máquina que vai dar parte das cidadas do Brasil do Brasil. E depois de que o público haiti, que é o meio das cidadinhas, Obrigado.